No bom ataque dos mineiros, Eider tocou para o fundo do gol. Final cruzeiro, um Fluminense, também um. O Cruzeiro empatou dois minutos depois. Eider, mesmo caído, completou o cruzamento de cabeça, um a um. Agora o jogo de hoje, no Mineirão, Cruzeiro e Flamengo. Eduardo faz a jogada de fundo e cruza para Eider completar. Aí, de novo o gol do Eider. Um a zero, Cruzeiro. E Eider, do Cruzeiro contra a Inter de Limeira. E loooool. Jogada perfeita do Eider, de quem sabe. Edson vai cobrar a falta favorecendo ao Cruzeiro, quer ver só? Atenção. Agora, Eider, como um raio, um foguete, um Exocet, aparece e manda para as redes. De novo, schlape nela. Veja aí o gol. A alegria de Eider. Cruzeiro um, Atlético Mineiro zero. Cruzeiro em Rio Branco no Mineirão. Edson faz bela jogada pela ponta e cruza para a cabeçada de Eider. Cruzeiro um a zero. Cruzeiro inter de Porto Alegre. O Cruzeiro passou apertado pelo Vila Nova. E o gol só saiu numa falha do zagueiro do Vila, que atrasou mal a bola. Luiz Gustavo aproveitou, passou pelo goleiro e tocou para Eider marcar. Final, Cruzeiro um, Vila Nova zero. Cruzeiro inter de Porto Alegre. Logo aos seis minutos de jogo, Luiz Fernando lança Edson lá na esquerda. Ele cruza certinho para Eider marcar. Cruzeiro um, Inter de Porto Alegre zero. Oito minutos depois, Luiz Fernando dribla dois na área. Sandro faz o corte, mas o juiz marca pênalti. E olha o Eider aí de novo. Bate com categoria e faz. Final, Cruzeiro em alta, dois. Inter de Porto Alegre em baixa, zero. Traz o jogo. Virou com Ademir. Escorou para o Paulo Zidoro, sobrou, saiu o goleiro. Dividiu, goi cocheia, Eider. Direito, goi cocheia. Gol! Vila! Trinta e oito minutos. Paulo Zidoro foi na dividida com o goi cocheia. Na sobra, Eider. Mandou para o fundo do filó. Quase, quase o goi cocheia ainda pegou. Mas o Cruzeiro abriu o marcador no momento importante. Estamos em cima da hora. Dois a zero o Flamengo. Vai sair o gol de honra aí. Subiu, salvou lá dentro. Olha o Eider. Tá! No! Vila! Dois Flamengo, um para o Cruzeiro. Para o Nonato. Outra vez. Boa bola para o Luiz Fernando. Buscou o Charles. Chegou o Eider. Tá! No! Fila! Quarenta e três minutos. E Eider vai agradecer ao Evaristo, que o escalou na última hora. Pode sair uma jogada ensaiada, ou um toque. Porque dali, força não resolve muito não. Vamos ver. O Eider tentou colocar. Tá! No! Filó! Trinta e quatro e quarenta. É o segundo gol do Cruzeiro. O Cruzeiro reage nesta cabeçada ali, Eider. Tudo igual. A resposta do Cruzeiro vem em seguida. Eider empata a partida no Pacaembu. Mais um gol da Raposa. Cruzamento na área. Charles tentou a bicicleta. A bola sobrou para Eider. Diminuir. Final. 3 a 2, Botafogo. Eider fica no time, portanto. Olha o Balu votando para a área. Olha o Eider. Eider, pé direito, por baixo das pernas do Zé Carlos. Deu por beira geral na zaga do Botafogo. Eider empata o depois do Zé Carlos. Eider puteando as cintas de grau. A CIDADE NO BRASIL